. . . . . . . Ok O que você está indo? Ah, eu acho que... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Descidai, mano Descidai 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 Não, eu não fiz isso Mas não... Devemos... Incher, tá? Ah, onde o tanque? Ah, onde o tanque? Ah, o que? I Abi Devemos... Vivoos... Devemos... Devemos.. Devemos... Devemos... Delvemos... Ah, está ficando... Claro, estou indo para o lado... Ok... entendi Devemos em casa agora... eba tivou taz fica curta que é que descartou fica ficado falta de repente catapulto desculpou sério eu acho que eu acho que você não tem controle vai vai se você 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 eu estou eu periço eu vai, vai eu pergulho eu pergulho tudo, tudo, tudo não, não 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é a minha mãe? Não, não. Cara, cara, cara. Olha, olha. Eu vou abrir. Eu vou te ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir! Tudo bem, eu vou ouvir o pecado. Agora vai me dar uma vez. Deve- viewed, deve-se, deve-se! eu vou te dar um 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ver... oi, olha que aqui está capetino eu já estou aqui, eu já estou aqui É isso aí, cara. Vamos lá, vamos lá. E aí fã que 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 O que é isso? 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 Eu vou... 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 Me atacou! É... É isso... Vão, não é bem... não sei se eu não me engano , , . Você viu que? Estão precisando de esta atividade! Ok. Não. Você não vai sair de novo. E aí? Por que não tinha tanque? Sim? A gente, entra! Então, todos os garagos são suas? Eu vejo que eles estão em sininho. O que é que você morre? Eu acho que você não irá Não tem nada Não tem nada Vamos 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 Fala Fala Inspira O que é que vai acontecer? Fala 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 Suca, gandul. Vai, shara, vai, shara zolk, vai. Que é isso? C******, claro. Gandul. E aí E aí E aí E aí E aí Eu te gasto, por favor. Eu vou para você mesmo. Eu vou para a sua casa. Andou a sua casa. Ai, porra. Você achou, ou não? Olha a patroa minha irmã. Eu vou para a minha filha. eu não posso te matar eu só vou te matar eu preciso de valerias para ver chame, não vou te matar, não vou te matar não vai te matar B***h, eu peguei por você 3,000 dólares, b***h Por todo o tempo Não, por todo o tempo Eu sei que eu morro, b***h Ah, por que? B***h, 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 b***h B***h, 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 b***h B***h, b***h B***h, b***h, b***h B***h, b***h B***h, b***h B***h, b***h Eu não penso legais Los dois três t bahtistas Você não desculpa? O que é que você não tem? Você tem que pegar o carro, não tem que ver. Não, eu vou ir. O que é que você tem? O que é que você tem? Eu preciso comprar uma padrônia. Acabou um pouco. Agora você vai. A você não pode clicar? A que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não vejo. Ah, eu encontrei. Para a casa. Choc, choc. BAM, b****. O que é isso? Não, eu não encontrei. Eu não sou um médico. Eu só acho que sou. Lá, você tem que me ajudar, cara. Ah, eu pensei... Ah, eu pensei... Não, eu pensei... Não, eu pensei... Eu não sei. Eu já pudei. E a casa. Não, eu não posso colocar. Eu tenho que... Essa é a suta. Isso? Eu vou pegar o meu celular. Eu já estou com o celular que eu vou pegar o celular. Mas o celular está com o celular. Você está com o celular. do eu não posso usar a bromeira em uma área eu não posso não posso tudo isso tudo estes nós E aí, tem que vermelho. Deixa eu vermelho. Tudo bem, eu vou vermelho. Vou vermelho. o outro agora eu vou levar a minha 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 A porra de... Mas eu pernauto. Tipo que você acha? você pode sentir que eu não você pode sentir que eu não Eu acho que o motor está no lugar. Você tudo sente? O que é? Você sente que ele... Você sente que ele... Você sente que ele... Você sente que ele... O que é isso que se tornou? Eu acho que o protetor não há na minha vida. Eu quero que você olheu aqui. O que é isso? 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 O que é isso?